Olá, meu nome é Gladstone Campos, sou repórter fotográfico, fui convidado pela Azul Magazine para mostrar a minha migração da fotografia para o vídeo jornalístico. Essa é a câmera que eu comprei para a minha migração para profissional de vídeo. É uma JVC 4K com ligação HDMI, ela tem várias funcionalidades que você necessita para uma câmera profissional. Aqui está a nossa câmera GY-HM200 da JVC. Bateria, ligou, pronto, já tem uma câmera operante. Você pode instalar a manopla externa, temos controle de som, iluminação, zoom, velocidade de zoom, gravação e fixação da gravação e o para-sol. Pronta para usar. O adaptador de Wi-Fi, com ela você pode conectar ao seu celular, desde que ele esteja transformado em um hotspot. Você pode estar na praia, pode estar na montanha, desde que tenha sinal, você pode transmitir online, ao vivo, pela internet. Uma outra funcionalidade dessa câmera é o foco. Você tem um foco assistente muito preciso na imagem do visor, o que está em foco e o que não está em foco. Em cores que você pode alterar. Então, quando você também está no foco manual, tem um botão que duplica a imagem e você vê mais precisamente em 4K o que está no foco e o que não está no foco. É muito preciso. Para a visualização das imagens, você tem duas opções. Em estúdio, você pode usar o monitor. E na externa, quando estiver muito claro, você puxa, você tem o viewfinder aqui, ao colar. Você tem o assistente de foco, o time code. 3 ND, é filter. Você controla a cama toda automática, se transforma na área toda automática. Você tem o auto foco manual ou automático. Você tem o controle da íris. O ganho, alto, médio e baixo. Duas white balance e uma preset. Você tem o controle de OS, controle de auto exposição, controle de velocidade e aqui os detalhamentos de cada uma dessas. Além de ser muito compacta, ela gasta muito pouca energia. E hoje em dia, se você está na rua, com uma bateria, você pode usar até 3 horas. Isso é muita coisa e muito importante. Porque cada dia mais a gente tem reportagens longas e, às vezes, não tem possibilidade de recarregar a bateria. Então, você com duas baterias, você tem quase meio dia de gravação. Uma das funcionalidades dessa câmera que me fez optar pela compra. A transmissão ao vivo pela internet. Adaptei aqui um adaptador Wi-Fi. Transformei o celular num hotspot. Configurei um dos botões para transmissão ao vivo. E assim que eu apertar, ela já está transmitindo o meu canal dedicado do YouTube. Ela possui, entre outras coisas, dois sistemas de microfones. Você pode botar um externo e tem dois estéreo incorporados à câmera. A lente é super clara. Com zoom que vai equivalente à câmera 35mm, até 330mm. Que é muito grande. Entre outras coisas, o controle do zoom. Aqui, você pode colocar o zoom seletivo. E o diafragma. Você pode, cada ponto desses, você pode ser dedicado a uma função da câmera. Ela é muito handy, fácil e leve. Muito fácil você transportar e correr com ela. Se você vai fazer uma matéria jornalística, correr com ela. Ela tem um estabilizador de imagem sensacional. O monitor viewfinder, você pode usar ele assim. Você pode usar ele para frente, como se fosse quase uma selfie. Você não precisa levar um assistente, um câmera. E pode também dobrar e trabalhar em estúdio com ela na lateral. Liga e desliga. O modo para você rever todas as imagens gravadas. E o controle do menu. Atrás, você tem a bateria. Super durável. Três horas de duração. E, na parte de cima, você tem o controle na manopla do som. Para o foco rápido, médio e lento do zoom. Um outro botão de gravação. E também, nessa parte aqui, o controle do som. Captação de som. De duas entradas de microfone externo. E dos embutidos estéreo de alta qualidade. Começo de uma história na parte do vídeo. Vocês podem acessar a revista Zoom. E também visitar o site da JVC. Para encontrar muitas e muitas novidades. Agora eu vou filmar vocês. Tchau. Tchau. I Argumento. Tchau. Tchau. Tchau.